Estamos chegando para a final, boa noite, pessoal! Em nome de Deus, nós estamos pedindo licença mais uma vez para pisar esse sol abençoado por ele. Aonde vamos para a disputa final, onde é encalado estilo cotidiano? É toda a etapa Copa Band? Aqui vai o nosso porquê, boa noite, pessoal, dos camarades! Estamos chegando, boa noite! Lá no fundão, um abraço, rapaziada, acelera o caminho! Um beijo bem grande no coração de todo mundo para vocês aí! Um beijo, sejam bem-vindos! Um beijo, equipe da Marulana! Não vai brincar, rapaziada, boa noite para vocês aí! Sejam todos bem-vindos! Um beijo no coração! Porque a partir de agora, vamos para a disputa final! Ele era aqui, ele entrou em quinto de nota, foi o último a escolher, aliás, ele foi escolhido, a semana passada, ele caiu, descabá-lo e pode ser a remanche agora! É o portão da Rede Sol, o supermercado, uma da essa ao João Renato! E aí, ele já colocou lenha no fogueiro, porque automaticamente com essa parada, ele vai assumir a liderança do Kutiano, ele vai estar em quinto, já vai para o primeiro, mostrando a capacidade de ele, o supermercado está lá no camarote, tomou no Maipério Gold, essa é a fruta, Jornato! Aguardando os números de julgamento de Valdecido Marques, o Maiteiro e Rogério Pereira! E aí, todos os conteneiros, tá pronto pra quem, meu Marcelo? Escapo quebrei, então, seu céu, meu coquinho! Tá com a da porteira, cedo, é só! Achei que a camada, ele não dá conta, é José, vento da rocha! Pena, ele matou 26 motos, um galo! Campeão em Chumaré! E aí, na boca, a lorinha dos derrugados! Mas com o tropeiro, conversa com a rapaziada, eu resolvo, alcançou um chaco, a boteira pra você, abri uma fudradura, vai galareiro! E no esporte, trabalha com o ventinho! Mataram o percoço, o Zanzácio na Olinda! E aí, o Zanzácio na Olinda, o Zanzácio na Olinda! O Zanzácio na Olinda! O Zanzácio na Olinda! O Zanzácio na Olinda está estralando, Marais! Ele sabe que essa montanha pode mudar a história dele, não só no Rodeiro, quando não veio no campeonato do dia. Até na noite de quinta-feira, ele era um vice-líduo na Copa Panta. E quem estava liderando caiu na noite de sábado. E ele sabia que para o Nescavalo, podia assumir a liderança, tanto no Rodeiro, quanto também no campeonato. Esse é o Zanzácio, um dos grandes nomes da modalidade. Aguardando o Norte! O Zanzácio na Olinda! 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 Moraes, Moraes, eu vim ir tudo embora, mas voltou, abriu o cavaleiro dos biólogos, Brasil. Ele traiu um dos principais nomes da Copa Pântara, um que também pode assumir a liderança do campeonato devido aos números, mas Zeus, tudo passou apertado, meu Deus. O Matamor está um chasqueado, eu estou em cima, tenho experiência, o homem que virou fazendeiro, lutando em cavalo, pare mais um, levou a semana fechada. É a final do Rodenca Baruscutiano e Mirassol, em nome de Workshow. Você vai ser o meu pão violão, meu mocinho de coco, tome em baixo. Um abraço ao Gustavo Pereira, no futuro de Rodrigo, também está nas visitando, obrigado Gustavão. Um abraço para você abriu, o anima que já vai virar aí, ele esporá, grita com ele, meu povo de Mirassol. É o Fuxico do Pará, aí é bonita, ele vai parar, ele esporá, ele esporá, segura, perco a pegar. Uma salva de palmas, Morais, você analisa para nós, por favor. É, montou o tecnicamente perfeito, o animal Fuxico do Pará. Esse animal deu título de campeão na semana passada, na facife de Jares. E olha, o tanque mostrou o ponto de equilíbrio, que não adianta só parar em cavalo. Tem que parar, esporá, que o Brasil e o mundo acompanham através do Brasil Rural TV. Balançou, vai tomar vindo o José, o Alain Descer, ele balança o cavalo, o Maracajú. Quer poder, querido, pirando, dá para o tio, pé de cal. Tá com dificuldade, sou cavaleiro, pra nesse fundo da final. Porra, ele é marocano, é pra agora. Ele pensa, mas tu não pensa, cheio. Como o filho vai jogar o corpo, uma caída, autorizou, abriu. Aí, cowboy, vai dar batata, quando não tá barulho, pra caralho, bonito, sensacional. Não foi, fala, pra caralho, vai ter batata, trabalhou, bonito, sensacional. Aí, cowboy, linda, 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 vou pegar o menino lá. Tem, morreu. Agora que eu quero o meta, tem que pegar a faca bacia pra vender mais. O Maracajú mostrou a ciência, a experiência de mais de 30 anos montando o cavalo. Ele não tava completo, já montou todo, já montou o berbeck, cena americana, já lascou, já desceu o bulldog, mas o Kutiano é a praia dele, literalmente. Está aí, um dos mais planeados do país, concluindo o trabalho dele. A disputa final em Mirasol, aguardando nota. A disputa final em Mirasol. 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 Obrigado.